Estamos de volta para o terceiro e último bloco de O Livre temático que está debatendo que tamanho deveria ter o Estado brasileiro. Eu volto agora passando a palavra para o Hélio que vai responder ao Marco Marrafo. Agência reguladora, qual o problema da agência reguladora? A princípio parece bom, até o Fernando Henrique, o suposto neoliberal que inventou esse troço aqui no Brasil. A gente já tinha uma agência reguladora, por exemplo, o Banco Central, e aí inventamos várias outras. Qual o problema da agência reguladora? O que se espera com o tempo, já que ela é monopolista, é que os regulados tomem conta, por cima dos panos ou por baixo dos panos, do regulador. E aí passam a defender seus próprios interesses. Em geral, como é que é a carreira do sujeito que passa por agência reguladora? Pega, por exemplo, o Banco Central, aqui ou nos Estados Unidos, onde for. O cara está em banco, o cara vai para o Banco Central. Sai, fica uma na quarentena pequenininha, aumenta o salário e vai para o setor privado. Depois ele volta para o Banco Central de novo. E assim ele faz a carreira dele. Ele está defendendo o interesse de quem, na verdade. E você viu, por exemplo, como por exemplo a Anatel, acho que foi dois anos atrás, que a Tim quis fazer uma promoção para baixar os preços. Se reuniram na Anatel e falaram o seguinte, não, gente, você não pode... Qual a desculpa para a Tim não poder, impedida pela Anatel, baixar os preços? Ah, Tim, eu acho que você não vai conseguir atender a demanda. Então, você está proibida de baixar os preços. O que é isso? Isso é um cartel regulamentado pela agência reguladora. Agora, sobretudo, do governo PT, aí vai escolher o salário. Aí vira bem diferente da... Aí não é meia para a diretoria, os bebês de Rosemary, a melhor amiga do presidente Lula. Aí não dá, né? Mas o que você faria com a agência... Você foi mais enfático no interno. Sim, eu acabaria com a agência reguladora. Você precisa, por exemplo, no setor industrial, qual a agência reguladora do setor industrial? ISO 9000. É uma reguladora, sim. É uma agência, sim, privada. Todo aparelho elétrico e eletrônico, essas câmeras que estão nos filmando, os celulares, tem sempre uma certificadora privada que o varejista exige para saber se aquele produto não vai explodir, que nem o Galaxy Samsung. Aí a certificadora errou, né? Para saber se não vai dar câncer. Isso é uma certificação decente, porque existem várias. Estão competindo no mercado, mas na hora que você diz que é só aquela que regula e ela dita as regras do setor, a tendência é que ela seja procurada. Mas eu queria registrar o seguinte, nós estamos todos de acordo quanto a um fato. O governo é gordo demais, o governo brasileiro. O que ele poderia perder imediatamente? Agora, o que é o mais urgente? Eu acho que, para começar... Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Correios, imediatamente. Mas, Ralfon? Eu não iria nem tão longe nesse momento agora. Por exemplo, o Banco do Brasil e especialmente o Banco Central são agentes importantes de desenvolvimento. Então, a gente precisa efetivamente enxugar... Então, com juros mais altos que bancos privados, né? Pois é, mas ele precisa, de certo modo, regular. Ele não é mais alto, por exemplo, na agricultura, quando precisa desenvolver uma agricultura familiar, quando você precisa estabelecer nichos que o mercado normal não entra. Hoje em dia, por exemplo, uma pessoa jurídica para ser aberta uma conta de pessoa jurídica em qualquer banco privado, e muitas vezes até no Banco do Brasil, ele é um sacrifício. Você precisa vir com política pública para fazer o quê? Desburocratizar isso e regulamentar, para que haja apreciação do serviço. Então, neste caso, me parece que até o Banco do Brasil não seria de maneira aceitável. Mas, Matos, você não acha? Desculpa te completar aqui. Quando está indo esse crédito para aquele agricultor, que normalmente é até grande, esse dinheiro está vindo de algum lugar, como o Augusto mencionou, porque o dinheiro não nasce no planalto central. Então, você está potencialmente tirando dinheiro de quem precisa, do pobre, para dar para esses grandes agricultores. Isso é uma bobagem. Você está distribuindo centralmente algo. Depende. Uma coisa é você distribuir para entregar, outra coisa é você distribuir para produzir. Distribuir para produzir é um fator de geração de riqueza. Então, é importante que você faça mecanismo de redistribuição para poder alavancar determinadas áreas de interesse público. Então, isso vai fazer com que a sociedade como um todo cresça de maneira mais adequada. Se você coloca a forma de competitividade, ela é uma fórmula que só trabalha em condições ideais, digamos, a gente falava antigamente de temperatura e pressão, que são condições que não existem. E aí, se o mercado fica sem uma regulação, nós temos um problema sério, porque aí, não existindo as condições ideais, ele se torna no mercado predador. Não estou defendendo a intervenção direta, mas forma de indução. Agora, depois eu queria falar, pode responder, depois eu queria falar da burocracia, que seu pai sempre combateu, tanto combateu. Eu acho que aqui, um pouco do que o Marrafão falou, é o que o Hayek chamava de a pretensão do conhecimento. É dizer o seguinte, não, eu quero desenvolver o Brasil, eu sei que é melhor eu tirar daqueles pobrinhos todos ali, vamos tirar desse cara, ele não precisa mesmo, e vamos mudar para esse outro troço aqui. Eu acho isso uma maluquice. É a pretensão de que você sabe o que os pobres precisam para fazer, ou a pessoa de quem você tirou, e que você sabe o que vai desenvolver o país, se tivesse ficado no bolso do cara, ele ia usar para os seus usos mais importantes, e aquilo ia fazer circular a economia de qualquer jeito. Então, não podemos só olhar um lado da equação, e ver para onde está indo, que aquilo supostamente está desenvolvendo. Você está tirando de outro lugar, onde aquilo ali está atendendo usos mais importantes. Bom, eu queria falar agora um pouco, nada impede que vocês voltem ao assunto quantas vezes quiserem. Mas eu queria falar de um negócio que é uma decorrência, não sei se a palavra exata é essa, mas me parece uma decorrência do governo obeso, da máquina estatal obesa, que é esse excesso de burocracia. Eu queria que você me dissesse o seguinte, teu pai, eu fui testemunha como jornalista, do esforço dele tremendo e bem sucedido em vários aspectos, para que o Brasil fosse menos complicado. Se não me engano, é o único país que tem despachante. A profissão de despachante existe no Brasil, em lugar nenhum tem isso. O que é que ele conseguiu? Quando ele fez o balanço que tinha conseguido, o que ele conseguiu de importante, de mais importante, o que ele não conseguiu? E como é que ficaram os avanços hoje? A estratégia dele hoje, olhando a distância, eu diria que é como se você tentasse infiltrar no PCC para tornar o PCC bom. Vamos tornar o PCC bom. Entra lá, cresce na carreira e vamos transformar. Não dá. Que conta para quem não sabe como é que foi a origem disso. Ele foi ministro da desburocratização. Ele já tinha estado no governo na década final da década de 60, no meio da década de 60, e fez a reforma administrativa, o Decreto-Lei 200, que já era uma grande mudança de paradigma no setor público. E aí ele viu como estava andando no Brasil a burocracia e propôs ao Brasil um programa nacional de desburocratização. E o presidente chamou ele. Ele falou, tá bom, eu vou precisar de duas salas, e é só isso que eu preciso, não preciso de gente, porque... Não tem burocracia nenhuma. Não tem burocracia nenhuma. O ministério, só com o poder de ter o status, de poder brigar com a Receita Federal, para poder brigar com a OAB, para poder negociar junto ao Congresso e conseguir resultados. Ele conseguiu resultados incríveis. Na época dele, 300 milhões de documentos ao ano que deixaram de ser... 300 milhões. É, ao ano, que deixaram de ser necessários naquela época. Tinha testar de vida, bons antecedentes, tinha plaquetinha no carro que você tinha que trocar anualmente, o passaporte, quando ele estava lá, saía em 15 minutos. A carteira de motorista não precisava ser renovada em 5 anos, só quando sua vista ficasse com 45 ou 50 anos. Juizado de... Isso. Estou falando todas as que não funcionaram. Sei. E aí o que funcionou? Juizado especial de pequenas causas, que a gente tem hoje. Foi ideia dele. Foi todo o projeto dele. Implantou. Implantou, teve a ideia, implantou. Ele sabia como funcionava o Small Court nos Estados Unidos. E ele fez a nossa adaptação aqui. E é um êxito até hoje, embora já esteja sendo desvirtuado. E o estatuto da micro e pequena empresa. Ele criou o conceito legal de micro e pequena empresa e virou... Pois bem, isso não precisa ser combatido imediatamente? Paralelamente ao combate pela redução do peso do governo? 100%. 100%. Acho que tem que... E isso nem interessa muito ao governo, que está sempre ligado em arrecadação. Isso aí não impacta a arrecadação e tende a fazer mais crescimento. Então é como o americano fala, um no-brainer. É sem... Está na cara que vai funcionar bem. Mas mesmo assim, os interesses... Marrafão. Vamos lá. Quando eu falei em Hayek, Hayek era o max do liberalismo. Ou seja, jogava toda a causa. Ele inverte a causa natural da economia como a causa de todos os motores. Isto é um grave equívoco. Por quê? Quando você tem políticas públicas e não necessariamente estatais. Pode ser políticas públicas não estatais do interesse coletivo. Você estabelece uma estratégia de ação para dizer qual é o estágio civilizatório e a sociedade que queremos. Isso a Constituição de 88 fez. Quando ela joga todos têm direito à saúde. Não havia condições reais disso naquela época, nem hoje. Mas por conta disso, nós temos uma política pública eficaz. Por exemplo, passou no positivo, que custa pouco para o Estado. Quebrou o patente. Fez todo um movimento de inclusão que não haveria sem ela. Então, quando a gente pensa em organização sem política pública. Pode ser política pública não estatal. E isso não tem nada a ver com burocracia, que tem que ser combatida. Esse burocratismo que é um direito de loucura. Nós temos o quê? Um momento em que os agentes privados se organizam da forma como melhor eles têm condições de se organizar. Os mais poderosos na forma de grandes empresas. Os menos poderosos podem se organizar como o PCC. O PCC não é uma instituição pública, ele é privada. É uma organização criminosa privada. Interesses privados bem claros, com senhores feudais privados de nova tecnologia. A máfia não era pública. Era, inclusive, um movimento de combate ao Estado italiano que acaba de se erguer. Então, sem política pública, que não se confunde com política estatal... E eficientes. E eficientes. Exatamente. Efetivas, vamos dizer mais. Tem que ter eficácia, eficiência e efetividade para gerar resultados. E um borde de governança que direciona no rumo de qual sociedade que nós queremos, você destrói o papel da possibilidade de construir a política. Isso não é voluntarismo iluminista, não. É simplesmente entender que não pode jogar toda a causalidade nos rumos da economia. Porque a economia também, ela sempre tem o debate mais ultra-liberal. Não, tudo é economia. Nem tudo é economia nessa vida. A economia psíquica, por exemplo, é diferente. Trabalha com outras estruturas. A ideia de felicidade é diferente. Saber é diferente. Desejo. Contemplação. E nessa questão, a gente precisa entender o Estado. Queremos construir isso. Porque essa governança pública, que eu tenho dito, não se confunde com estrutura burocrática. Que é o grande erro em todo o debate que se faz no Brasil inteiro. Sempre que fala de governança pública, pensa estrutura estatal, se defende mais ou menos o Ministério. Tem que ser enxuto dentro de uma estrutura de resultados. Dentro de uma estrutura de resultados. Por isso, Augusto, eu tenho dito de maneira muito clara. Nós precisamos conceitualmente trabalhar um novo paradigma de modelo estatal para o século XXI. Então, essa é a pergunta que vai encerrar o nosso programa. Qual é? Dentro do... Até onde a minha vista alcança, vamos dizer assim? Isso. E queria que depois o Hélio Beltrão apresentasse. Perfeito. Nós precisamos ter uma principiologia conceitual muito clara. No contexto brasileiro, os objetivos finais estão postos na Constituição hoje, de 88. Ele envolve a defesa dos direitos sociais, também direitos individuais. Ou seja, essa mescla que se faz, ela ainda é algo desejável, mas sem compromisso com o estruturalismo que está por trás dela. Ou seja, a gente deve fazer política pública, sim, de educação e de saúde. Como vamos organizar para fazer a melhor entrega para essa população? Necessariamente tem que ser a estrutura estatal clássica? Não. Podemos pensar outras formas alternativas. Inclusive, a tecnologia está avançando para isso. Então, finalisticamente, sociais e individuais, combinado com uma gestão pública, que passa por três princípios fundamentais. O Estado tem que ser estratégico, não operador. Estratégico, ele precisa entender os problemas do presente para resolvê-los e pensar a dimensão do futuro que se quer construir. Ele precisa ser o Estado de regulação, porque sem uma regulação eficaz. E aí, o problema das agências é o problema de todo o modelo teórico ideal, inclusive da forma mercado, para que você possa estabelecer cânones mínimos de metas a serem alcançadas e a verificação do cumprimento dessas metas. E terceiro, ele precisa ser indutor do desenvolvimento. Por que indutor? Porque ele não é o desenvolvimentismo clássico da linha Celso Furtado, que ele vai fazer e vai gerar desenvolvimento. A própria centralização federativa do Celso Furtado já se mostrou um problema. Hoje a gente tem trabalhado a possibilidade de uma indução desenvolvimentista pela periferia, pelos Estados. O Estado, o consórcio do Brasil Central, é a experiência única do Brasil que tem gerado frutos muito eficazes na área da educação e na área de segurança pública. Para isso, enquanto modelo de gestão, três pontos fundamentais. Sustentabilidade fiscal, não tem jeito. Na ponta da receita, até o ponto de não massacrar os agentes produtivos. Na ponta da despesa. É necessário, sim, controle de despesa, até para melhorar o modelo de gestão. Segunda ponta, implantação de modelo de gestão para resultados. Dentro da estrutura pública, pública, com deslocalização, e dentro da estrutura de parcerias entre o público e o privado. E uma terceira ponta, de ação estatal em política pública, econômica, barata, e que pode gerar benfeitorias na população, é o governo digital, onde você vai desde transparência na formulação de políticas, ao controle, como aplicação de serviços, como na lógica bancária, você tem um aplicativo que possa trazer o serviço estatal para dentro da sua casa. Então, essa é uma fórmula que pode ajudar. Hélio Beltrão, você encerra o programa. Qual é o Estado? Como é que deveria ser o Estado brasileiro? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, só para a gente tentar chegar a um ponto comum, o Marrafo falou que ele fala de políticas públicas e não precisa ser estatais. É verdade. Tem muita coisa do âmbito público que não precisa ser estatal. E, sendo voluntário, eu estou plenamente de acordo. E eu acho que esse é o problema. Eu não tenho... Eu adoro normas, regras, justiça, segurança, educação, saúde, tudo isso tem que acontecer. Ou seja, o meu problema não é com o Estado em si, é com o monopólio do Estado e com o seu financiamento compulsório, tirando de outras pessoas que, geralmente, acabam no pobre. Então, isso é onde vai dar o problema. O PCC é privado? Sim. Em grande medida, reflexo das leis burras de proibir as drogas, etc., que leva à corrupção da polícia, da justiça e cria outros problemas. Você não tem PCC da Ambev, da cerveja. Você não tem PCC. Acontece por causa das leis do governo. Ou seja, se a gente quer induzir o crescimento, como o Marrafon falou, o que a gente deveria fazer é tirar todos esses monopólios do governo e mostrar se o governo faz um bom serviço nessa área e é bom mesmo, ele não precisa do monopólio nem do financiamento compulsório. Então, o Estado, no limite, pode ser máximo se ele quiser, competindo dentro de regras iguais a todos, sem privilégios e monopólios. Ou pode acabar ser mínimo se ele não conseguir competir direito. Ou seja, para induzir o crescimento, o governo precisa governar menos para que o empreendedor empreenda mais. Muito obrigado, Hélio Beltrão. Muito obrigado, Marco Marrafon. Termina aqui o livre temático que discutiu qual deve ser o tamanho do Estado brasileiro. Voltamos da próxima terça-feira, às 19h40. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri